Mucidade Porque de mim tu fugiste Deixaste cá a saudade E a saudade é bem triste Um dia já tão distante Fugiste de mim, chorei Tanta volta deu o mundo Eu nunca mais te encontrei Mucidade, Mucidade Porque fugiste de mim Hoje vivo de saudade É triste perdermos a mocidade Sentirmos que é o príncipe do fim Mucidade, Mucidade Porque fugiste de mim Hoje vivo de saudade É triste perdermos a mocidade Sentirmos que é o príncipe do fim Um dia bateu-me à porta Fui abrir e ela entrou Viveu comigo o que importa Será pois me abandonou Corri andei como louco Não suportando a traição Viveu comigo tão pouco Mucidade é ilusão Mucidade, Mucidade Porque fugiste de mim Hoje vivo de saudade É triste perdermos a mocidade Sentirmos que é o príncipe do fim Mucidade, Mucidade Mucidade Porque fugiste de mim Hoje vivo de saudade É triste perdermos a mocidade Sentirmos que é o príncipe do fim Mucidade, Mucidade 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 Porque fugiste de mim Hoje vivo de saudade É triste perdermos a mocidade Sentirmos que é o príncipe do fim Mucidade, Mucidade Mucidade Porque fugiste de mim Hoje vivo de saudade É triste perdermos a mocidade Sentirmos por chegar Comprir Legenda Adriana Zanotto